Galego, pra começar aqui, a gente sabe que a prova de título, a gente já comentou isso em outros podcasts, não é uma prova fácil de passar, né? A reprovação fica ali 60, 70%, dependendo do ano, né? E a gente já discutiu também boa parte dos motivos pra isso, né? Muito assunto, muito lugar pra estudar, muita questão pra resolver, né? Então não é um processo simples, né? Pensando nisso, ao longo desses últimos anos, a gente montou meio que um GPS, né? Um caminho a ser trilhado pelos alunos pra conseguir uma taxa de aprovação melhor, não é isso? Exato, então o GPS é como você tá falando, é um mapa. Quando a gente repete muito um determinado trajetório, um determinado caminho, a gente consegue encontrar atalhos. Isso da vida real, isso quando você tá lidando numa cidade que você conhece. E o nosso GPS, o nosso mapa, se viu e é o resultado de vários anos direcionando, fazendo mentorias pra estudo do TEC. E ele ajuda justamente você ter tempo e capacidade de passar a prova de forma mais efetiva. Mas, Lapa, como é que esse GPS, ele é embasado? Ele se baseia em que situações, em que patamares? Então, veja, Alego, de onde é que surgiu o GPS, né? Primeiro veio ali da tentativa e erro, né? A gente há vários anos já treinando gente pro TEC, a gente foi vendo o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E aí, de pouquinho em pouquinho, primeira edição do curso tinha X coisas. No outro ano, a gente falou, ah, dá pra melhorar aqui, os alunos pediam, dá pra melhorar ali. Então, foi uma coisa que foi evoluindo ao longo dos anos. E é importante dizer que esse GPS foi totalmente validado, né? Em 2021, 60% dos aprovados na prova de título, 60% foram alunos do Cardio Papers. Então, não é um método que a gente inventou da cabeça da gente, a gente acha que vai dar certo. Não, dá certo e já tá validado. E sempre ele tá sendo otimizado. Durante todo ano, você pode perceber que em nenhum ano a gente repetiu tudo, a gente vem otimizando. E isso é que faz com que ele melhore a cada dia, né? Isso, o que mostra de forma muito clara é isso. 2019, 2020, a gente teve mais ou menos um terço dos aprovados na área aluna do Cardio Papers. 2020 pra 2021, saiu de 33% pra 60%. Ou seja, claramente tá evoluindo o método e a gente quer que esse número fique cada vez melhor. E pra saber, e com uma discussão estatística, não só foi o aumento do número absoluto de alunos do Cardio Papers que passou, que passaram, né? A gente tem também um aumento de aprovação no próprio TEC. Exatamente. O que mostra que isso trouxe uma eficiência também no resultado. Perfeito, perfeito. Então, assim, o que é o GPS, se a gente for resumir, né? O GPS são sete pontos, então, né? A gente vai detalhar direitinho, ponto por ponto, mas primeiro e principal são as aulas. Não adianta como, às vezes o pessoal fala, ah, eu gosto de estudar sozinho. Olha, é muito assunto, a gente vai comentar depois. Se você tiver aulas que lhe direcionam pra o que você precisa estudar, isso facilita incrivelmente. Segundo ponto, depois que você estuda, você tem que revisar. Qual é a estratégia melhor pra revisar? Na nossa opinião, nosso livro de mapas mentais, a gente vai mostrar ele daqui a pouco também. Estudei e revisei. É o suficiente? Não. Você tem que colocar em prática. A melhor forma de colocar em prática é através de simulados. Por quê? Você pode até fazer muita questão ao longo do ano, mas se você não estiver fazendo uma grande quantidade de questões, tá cada só, você não tá praticando o que é no TEC. Ah, fiz três questões hoje, fiz dez questões amanhã. No TEC são cem questões, às vezes cento e vinte, dependendo do ano. Então, você tem que praticar isso. Terceiro ponto, simulados. Quarto ponto, você tem que estar fazendo questão todo dia, não só nos simulados, não só nas aulas. Então, a gente tem um aplicativo que tem as provas de 2009 até 2021, né? A gente tá gravando esse podcast de 2022. Quarto ponto, aplicativo com todas as questões divididas, tanto por ano, quanto por assunto. Quero fazer todas as questões de coordenaripatia, tá lá. Todas as questões de ciência cardíaca, tá lá. Quinto ponto, nosso curso de produtividade, que a gente descobriu, depois de muitos anos também, que muitos alunos desaprenderam a estudar, ou nunca souberam estudar da melhor forma, né? Então, uma coisa é você estudar quando você tá no vestibular, que você só faz isso da vida. Estudar pra prova de R1, que você também tá muito tranquilo, não trabalha. Outra coisa é você, trabalhando, vários cantos, dando plantão, muitas vezes com mulher, esposa, marido, filhos, enfim, toda a família pra cuidar. E você estudar no meio ali, tendo três horinhas, quatro horinhas por semana. Então, quinto ponto, o curso de produtividade vai lhe orientar a como organizar o estudo no meio dessa confusão toda. Sexto ponto, comunidade, né? A gente sabe que uma coisa, quando você tá lá, estudando pra prova de residência, R1, você tá lá, toda a turma de faculdade, no sexto ano, junto, todo mundo vai... Ah, um vai prestar pediatria, outro vai prestar cirurgia, mas todo mundo vai fazer prova de R1. Então, todo mundo se ajuda, né? Vamos lá, não desiste agora, não. Quando você vai pra prova de título, não. Você já terminou a residência, já terminou a especialização, você tá no mundo e muitas vezes você tá sozinho. Você é a única pessoa que você conhece que vai fazer prova de título. E aí, às vezes, você fica meio isolado. Na hora que você tem uma comunidade pra lhe suportar, a coisa fica... Suportar no bom sentido, né? Lhe dar suporte fica muito mais fácil. E o sétimo ponto, aquela revisão, aquele sprint final que a gente fez nos últimos anos, que a gente vai falar depois em maiores detalhes, mas que é aquele sprint ali de quatro, cinco semanas, às vezes, que a gente faz logo antes da prova e revisa todos aqueles decorebins que, às vezes, não são nem tão importantes na beira do leito, mas que, pra prova, é muito relevante. Então, tudo isso é uma metodologia. Isso. Não é uma situação, uma ferramenta isolada. Existe uma metodologia que a gente vai tentar realmente abordar isso. Exatamente. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver. Um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Pra ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.